Boa tarde amigos do Topa Arnaldinho em ação Vamos ver agora arremessando assim Se realmente Vamos ter alguma ação Deu não? Vai jogar de novo ou não? Tem a outra corredeira lá Vamos lá Amigos do Topa Arnaldinho mais conhecido como meu para-brisa Você está rindo, é safado? Vai estar se preparando Para tentar A captura de mais um exemplar Vamos ver Dada Nova tentativa Oh meu Deus do céu Obrigado! 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 Obrigado!